Salve, salve rapaziadinha! Vocês pensaram que eu não ia voltar, né? Tô aí de novo na área aí, Gordinho 13. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu tava falando com o camarada aí, com o Rafael. Eu acordei na madruga, né? Pra poder fazer o... O 13 lá, pelo menos, né, rapaziada? No vídeo lá que eu falei que... Falei, pô, né, meu, esse... No começo do mês eu falei, pô, esse mês tá na minha mão aí e tal, né? Ui, cã... Nossa, velho, tô cagando demais. Guess! Eu falei, esse mês tá na minha mão. Falei, pode esperar que... Se depender de mim aí a nossa bandeira vai aparecer lá na primeira página. Primeira ao sete. Que nada, pai, que nada. A molecada aí jogou demais, velho. Se eu soubesse que esse diabo não ia nem dormir, eu ia jogar um pouquinho mais, tá ligado? Mas não deu não, cara. Trabalhei uns tempos aí e tal e enfim. Ô, cê é louco. Tinha moleque que tava fazendo 90 mil por dia. 100 mil. Aí não, mano. Aí esses moleque não tem família, não tem mãe, não tem pai. Cê entendeu? Os moleque ficam no... É... Isso daí é... É esse molequinho que tá de castigo, velho. Não é possível. É... Aí não deu pra chegar, rapaziada. Aí o que que eu tô fazendo, cara? Esse... Esse... Esse mês... Sei lá. Essa semana... Ó, esse mês é foda. Essa semana aí... Eu vou ver se eu posto algum vídeo de... Uh... Aqui eu não errei, hein? Aqui eu não errei. Uh... Ah, moleque! Corte! Bateu na tampa da parada, mas não ficou. É... Olha aí. Esse... Essa semana aí, eu vou ver se eu faço vídeo de Lenda 1. Saca? Não, Lenda 1. Lenda 10. É que eu tenho hoje à tarde pra jogar e amanhã à tarde. Vamos ver, né? Aí tentar fazer o que eu não fiz na temporada... Ai, cara! Que não é isso, né? Puta aí, velho. Meti o quengo do malandro no chão. Raspei a cara do cara no asfalto. Na pedra. Isso daqui é tipo umas pedras. Olha o que que eu faço com o boneco aí, ó. É... Vou tentar postar um Lenda 10. Né? E vamos ver esse mês aí. Ih, caramba! E vamos ver esse mês aí, né? Né, pessoal? É... Obrigado aí, pessoal. Eu vi lá mil inscritos. Porra, mano. Vocês são fogo, hein? Mil desocupados, né? Que fica vendo essas bostas aí. Mas é isso mesmo. É isso. Ui, cara! Aí, o que que eu faço? Cara, vocês olham lá e falam... Porra, mano. O moleque joga muito. Eu jogo. Eu faço umas graças. Mas eu faço esses bagulho aí. Eu saio catando cavaco, velho. Quer ver, ó? Deixa eu ver uma tela boa. Ó, colina. Copa colina abaixo. É... Lembra que eu falei que ia fazer um vídeo de dica? Esse vídeo é tudo, velho. É dica. É apresentação. É o retorno de Jedi. Ó, a dica é o seguinte, ó. Quer ver, ó? Aqui. Aqui, aqui na frente, ó. Passou aqui. Você já começa a descer o carrinho. Mancha? Vocês vão por baixo, pessoal. Porque aqui vocês vão pegar o impulso. Se liga nesse impulso. Ninguém mais pega, mano. Ó. Aí já era, meu velho. Aí é só correr pro abraço. Ó, o... Judd! Oh, Judd! Manda um abraço pro... Pro Samiro, indiano. Olha lá, ó. Essa daqui é a mesma parada. Vamos ver se eu acerto também, né? Porque aí duas vocês já estão querendo demais. Mas vamos ver. Ó, ó. Quer ver? Aqui você diminui o carro. Puta, bati com a lata no chão. Bati com a soalha no chão, cara. Você é louco. Ah, moleque. Mas acho que ainda dá, hein? Ô, 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 ô. Os caras burros batem ali. Ó, 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 ó. Putz, cara. Ah, molequezica. Quem bateu foi eu. Pessoal, essa dica aí é... Vocês entenderam a teoria, né? Porque a prática, vocês já viram que não deu. Ó, ó. Só se liga. Aqui não tem, mano. Aqui é o seguinte. Às vezes eu dou uma cambalhota ali, ó. Quer ver? Aqui não tem, mano. Aqui é você sair a... Ai, caralho. Você sair a milhão aqui, ó. Ó, ó. Uh, a moleque. Ih, caramba. Não, garotinho. Ainda dá, ainda dá. Ainda dá. Eita, bichiga louca. Aí, ó. Caraca. Ó, impressionante, impressionante. Você é doido? Eu só fiz besteira. Então, galera. Obrigado aí. É o vídeo de dica, ó. E aí, eu não tinha tema o vídeo. Aí, virou vídeo de dica. E é o seguinte aí, pessoal. E obrigado aí, né? Eu tava falando dos mil inscritos aí. Valeu, da hora. Obrigado. Vocês são legais, são bacanas, são gentis. Obedeçam suas mamães, não pisem na grama, não comam doce antes do almoço, não vão se deitar sem escovar os dentes. Não banhe a salada, né? Não exagere no azeite quando for temperar a salada. Se for andar de skate, cuidado, seu cachorro late. Se ralar o joelho, passe em metiolate. Ó, até rimou. Isso daí, metiolate não é do tempo de vocês, não. Faz tempo já que tinha essa parada aí. Olha lá, ó. One, two, three, cat me. Oh, my God. Manoel, ó o Manoel, Manoel. Ó esse cara, ô Manoel. Você já viu? Vocês já viram? É... Ai, caralho. Uh! É... Alemão, aquela bandeira da Alemanha, né? Você já... Ô, rapaziada, você já viu um alemão chamar Manoel? Olha aí, velho. Manoel é um portuga sem vergonha. E o pai dele deixou ele cuidando do cacho, ela da padaria lá. Ele largou lá o cacho, ó Deus da Ará, lá e tá jogando o Rio Climbi. Aí põe Manoel. Alemão. Ó, português burro. E aí falou, pô, pro meu pai não perceber o que sou eu, eu vou mudar a bandeira. É, é fogo, hein? Caraca, eu viajo, né, velho? Eu gosto demais desse jogo, rapaziada. Ó, largada perfeita. Ô, meu garoto. Mandei a... Mandei a grelha pro espaço. Opa, ô, 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 ô. Ó. Aí vocês gostam, né? Ó, Manoel, Manoel. Ó, ó, Manoel. Manoel vai cuidar da padaria, Manoel. Manoel, ó a padaria. Ó o pãozinho, Manoel. Ó o cara pra você atender. É, o troco tá errado, Manoel. Uh, passa amanhã, molecote. Rapaziada, muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Essa semana é curta pra quem mora no Brasil. Ontem foi o dia do trabalho. E se vocês não trabalham, assistam meus vídeos. Legal. E se possível, se inscreve aí. Deixa o like aí, pessoal. Fiquem com Deus. Todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo.